Bom Giorno! Estamos aqui em Roma. A gente ficou no Best Western que é bem pertinho do aeroporto porque a gente só tem mais um dia aqui e depois a gente tem que voltar para o aeroporto. Vale a pena para se você só tem um dia em Roma. Se você quer ficar mais, não dá. Continuando. Aí a gente pegou o metrô. Que metrô? Como a gente vai ficar só um dia aqui para pegar o avião hoje é no Luís para o Brasil, então a gente resolveu ficar nesse hotel. É o melhor hotel que a gente ficou na viagem inteira. Olha só que ridícula essas alcinhas, gente. Como faz com essas alcinhas podres aqui? Tira? Aham, com os dentes. Aí agora a gente está indo de ônibus. A gente não foi de ônibus. Todas vezes a gente pegou de trem quando a gente estava aqui em Roma. A gente está indo de ônibus. Daqui para lá uma vez só. Aí a gente agora vai de ônibus para o centro de Roma. Não quero ir embora. Estamos aqui perdidos em Roma porque o Bordinha nos mandou entrar no metrô e a gente está sem mapa, então vida louca em Roma e estamos na Vila Borghese. Só isso que eu sei. Agora me pergunte o que é isso que eu e me lembro. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, esse povo quer dinheiro, fala sério! Eles te enfiam lá abaixo as flores, aí se você não pega... Meu Deus, mais um aqui, foge, 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 olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, eles ficam te enfiando flor, e ai de você que não pegue! Ah, já nos localizamos, Vila Borghese é aquela praça maravilhosa, eu já sabia disso, né, mas eu digo assim, eu não sabia onde a gente tava, pra onde que era ela, agora a gente já se localizou, agora eu não sei se Vila Borghese é aqui, ou ali, ou ali. Você não falou a saga do meu tênis acabou? Não, a saga do tênis do Bruno, vocês lembram, hoje o primeiro dia acabou, minha unha, minha unha está para fazer, hoje é o último dia, então, no Areva. Eu vou bater uma foto do tênis e você mira nele para as pessoas virem. Ai meu Deus, gente, vocês estão a fim de ver um tênis? Não, nem eu. Ah, meu Deus. Nossa, já aqui ele faz um efeito estranho. Nossa, ele faz um efeito muito louco aqui. Não, ele não brilhou, né? Não. Só na foto dele. Já sentamos para comer, cabelos muitos loucos da minha vida, se eu quero passar um tupete, já era, meu bem. Porque a gente tá com fome. E tá. Música Música Estamos na Praça da Espanha e também em um outro lugar que eu vou escrever aqui embaixo porque eu não faço ideia. É no ponto turístico que eu nem tinha colocado para a gente conhecer. Tem uma séfora aqui. Música Estamos aqui numa escada. Descansando, porque temos até as 8 horas aqui. E eu comprei um chá gelado de pêssego. E a única coisa que eu tenho para dizer é que eu quero meu Snapple. Ou meu Snapple, não sei falar. De kiwi e morango. Como faço. Como faço. Como faço. Não quero chá gelado. Música Olha. Roma é tão pequena, mas tão pequena que a gente vai... A gente já passou nas ruas de fazer compra. E agora acho que a gente vai de novo. Então, tchau. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Minha, né? Toda estação de trem, eu acho que é assim, né? Em volta é podre. Podre, mas amei, gente. Moraria, seria... Me confundiram com italiana umas duas vezes aqui. Então, olha só. Sou italiana. Sou mesmo o meu sobrenome. Um deles, né? Que não tem no meu registro, mas é Fossati. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo! Tchau! Ah, se vocês querem vídeo de comprinhas, coloca legalzinho, bastante legalzinho aí pra eu saber, tá bom? Porque eu comprei muita coisa. Pra você que não compra nada, eu comprei demais. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Dá tchau, amor, que agora é o último oficial. Tchau, gente! Amor! Olá, pessoal! Tudo bem? Que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês. Na verdade, todos os outros últimos vídeos que eu gravei eram vlog...